Tu foste embora e nem adeus Levaste a luz dos olhos meus Só deixaste tristeza imensa em meu coração Não deixaste sequer um sonho, uma ilusão Os dias passam e tu não vens Este martírio não tem fim Por saber que tão longe estás E te quero ainda Esperare por ti, querida E te quero ainda Os dias passam e tu não vens Este martírio não tem fim Por saber que tão longe estás E te quero ainda Esperare por ti, querida Esperare por ti, querida E te quero ainda